Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre a Credicitrus, a maior cooperativa de crédito do Brasil, que encerrou 2023 com mais de 14 bilhões de reais em ativos. A cooperativa de crédito Credicitrus Cicobi apresentou índices de crescimento superior ao mercado e à economia brasileira, demonstrando solidez em suas operações de crédito e no resultado do exercício de 2023. A Credicitrus Cicobi é uma cooperativa de crédito com mais de 169 mil cooperados e com mais de 127 postos de atendimento em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Ao completar 40 anos em 2023, a instituição tem transformado a vida de seus cooperados e das comunidades onde atua com 14 bilhões e meio de reais em ativos, captações acima de 10 bilhões de reais e patrimônio líquido superior a 2 bilhões e 600 milhões de reais em 2023. A Credicitrus Cicobi comprova sua posição de liderança no Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, SNCC. As operações de crédito no exercício somaram 6 bilhões e 900 milhões de reais e as sobras líquidas quase 5 milhões de reais. Valmir Segato, senhor da cooperativa, reforça que o desempenho positivo da Credicitrus demonstra a segurança e solidez dos negócios da cooperativa, além de fortalecer o cooperativismo de crédito brasileiro com a confiança dos associados em todas as decisões da Credicitrus. As operações de crédito e CPR, cédula de produção rural, atingiram quase 7 bilhões de reais, com expansão de 32,54% nos últimos dois anos. Esse avanço demonstra a capacidade da Credicitrus de atender às demandas de crédito de seus associados, consolidando-se como parceiro financeiro confiável do agronegócio e das demais categorias de cooperados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, afirmou o diretor de negócios, Fábio Fernandes. Na coletiva de imprensa realizada dia 16 de abril em Bebedouro, São Paulo, organizado pela Mecânica Comunicação, eu perguntei aos diretores da Credicitrus sobre o cooperativismo na região norte. Bom dia a todos, Língua Rodrigues, Portal Conexão Rural Brasil, Programa Conexão Rural do Pará, para o Pernas, de Peraterno Maranhão, canal do YouTube, para a Bóra e para o início do Jornal Progresso, de Peraterno Maranhão. Há sete anos, começou de forma pequena e hoje está muito pujante, a show água do Cooper Norte em Paraguínas, indo para a 7ª edição, agora de 29 de maio a 1º de junho. Tornou-se a maior feira de negócios do Pará. Feira organizada pela Cooper Norte, que é a maior cooperativa agroindustrial da região norte. Com base nisso, eu pergunto, qual a análise de vocês sobre o cooperativismo na região norte, especialmente do Pará, do Pernas, na ponta do Maranhão, que faz parte do Modesto, a análise que vocês fazem do crescimento do cooperativismo na região norte. E uma segunda pergunta, qual a visão de vocês, a projeção para os próximos anos, com relação ao ar do negócio, que contribuiu bastante para o PIB brasileiro, mas sua participação do cooperativismo. Ou seja, o que vocês projetam para frente do ar do negócio, sendo forte, com o fortalecimento cada vez mais do cooperativismo. Muito obrigado. O cooperativismo no Brasil parece se engatinhar, mas ele já tem 120 anos com cooperativismo de crédito. Então ele tem história já. Mas ainda assim, você está trazendo aqui uma coisa que está acontecendo no meio norte do Brasil, ele expandiu na primeira fase, as primeiras 5, 6 décadas talvez, de uma forma mais expansionista mesmo, de ocupação, etc. O que está acontecendo agora, que é isso que você está falando, não tem chegada de tecnologia, necessidade de infraestrutura, logística sendo necessária em seu investimento, e isso está chamando muita atenção de investidores. Então isso vai carregar recursos para essas regiões. Como você falou, Pará é uma região ainda iniciada em exploração, que busca fortemente, que o Paragomínio é um grande exemplo disso, conseguiu equilibrar, inclusive, temas de fundiário, conseguiu equilibrar temas de ambiental. É histórico e registro lá, chama muito a atenção. Da nossa parte, o que a gente tem feito aqui como cooperativa é estudar. Essas regiões, muitos associados nossos têm ido para lá, já foram ou estão lá, temos grupos ali no Maranhão, região de falsas, temos grupos no sul do Pará, já explorando atividade ali. E esses grupos, conforme eles vão tendo o êxito, vão tendo a sua atividade com sucesso, também vai influenciando outros grupos lá. E aí acontece, na nossa parte, a necessidade de buscar uma posição, uma presença, para poder dar esse relacionamento. Com o efeito ao cooperativismo que está se desenhando para os próximos anos, a gente vê que o cooperativismo não é só no crédito e na produção que a gente mais conhece. Então, o cooperativismo no transporte, o cooperativismo nas áreas de outros negócios, como táxis, médicos, na área de saúde. E isso, ele tem ganhado cada vez mais fortaleza. O exemplo da Unimed, talvez seja o grande exemplo que acontece. No Brasil inteiro você tem Unimed. A cooperativa, os sócios da cooperativa são os médicos. E o que eles entregam para a população? Serviço médico. Quem consome o serviço médico é a população. Olha que curioso, a cooperativa que não entrega o serviço direto, ela entrega o serviço indireto. É cases. A gente pode perceber esse cases. Como é que funciona em outros lugares do mundo? Dessa forma onde entrega serviço, também funciona de bancos. Por exemplo, que não necessariamente a gente poderia ser somente de sócios. Entregar também um movimento bancário para o não sócio e trazer um resultado. Essa é a discussão permanente que se tem. Então, o cooperativismo ainda tem um espaço para entrar dentro do mercado, não só financeiro, econômico, mas de serviços, de produtos, de indústria, que ainda vai ocupar bastante coisa. Aparentemente, o meio norte do Brasil está carregando recursos de crescimento que vai trazer uma pujança de 5, 10 anos ali. Coisas que a gente ainda não consegue dimensionar. A própria migração de trabalhos, de atividades, antigamente, há 5 anos atrás, antes da pandemia, a gente tinha que discutir como é que a gente contratava um desenvolvedor para falar em data analíticos. Hoje, como é que você seleciona um desenvolvedor de IA, generativa, no mundo? O cara está sentado numa cadeira lá na China, prestando serviço aqui no Brasil. E isso cresce. Então, a capacidade de enxergar essa transformação global, também local, ela tem sido um grande desafio, não só nosso, eu acho que de todas as organizações, para conseguir enxergar esse próximo passo. Ainda assim, eu faço um link com a sua pergunta, com o que ela fez lá, mas no mundo diz, ele traz a potencial exponencialização dos negócios, ela melhora o complice, faz melhor gestão, diminui, tem a oportunidade de melhorar, diminuir risco, mitigar riscos, e consegue atingir camadas melhores e até que necessidades de população não conseguiria atingir. que é o que nós falamos, como é que uma pessoa, na classe mais baixa, vai poder acessar um banco, mantendo lá um custo pensado de 50, 100 reais de manutenção. Ganhando um salário, 10 anos de salário, nem para manutenção bacana, não é real isso, não vai fazer sentido. Zero de custo de tarímetro, porque alguém consegue trazer mais depósito, e você proporciona uma movimentação, já é uma entrega. Se for tígica, ela está sendo mais atingida, está indo mais adiante. Acho que isso é uma complementação. Agora, o Fábio falou uma coisa aqui, o negócio é 10 a 10, quem não gosta de calor, quem não gosta de proximidade, nós estamos em quanta aqui? 50 pessoas? Se a gente não pudesse oferecer a proximidade, a gente teria o calor da nossa conversa, nós estaremos falando. Tem colegas que não puderam, acordando de forma dígica, não é problema. O único que vem também é 70, o único que vem com mais gente, mas qual é o objetivo? Nós aqui estamos vendendo algo para vocês, que é informação, ela tem que ter credibilidade, tem que ser crível, ela tem que estar à altura correta para que o serviço de vocês depois seja entregue, que é continuidade da informação para o seu público. Então, se a gente não estiver junto entendendo isso em conjunto, vivendo a sua necessidade, sair lá de Paraguamina, vim aqui em Bebedouro, nossa, não tem alegria maior. A gente poder, como é que eu não vou retribuir essa visita agora? Vamos ter que desafiar em fazer essa visita. porque isso chama negócio, isso vai acontecer, acontece desde que nós somos seres humanos, começamos. O escambo do negócio era no produto, hoje o escambo do negócio é na informação, é no selo, no cuidado. Qual é o ponto mais afim das organizações atuais, para eu fechar o assunto dentro da deputada? Qual é o ponto mais afim? Saúde mental, formação de base de pessoas, dar continuidade a expertise, né? A gente olha para o mercado e fala assim, está acabando os brasileiros, a estrutura de ofício, porque está chegando coisas mais mecanizadas. E aí vai ficando um núcleo de pessoas que falam, eu quero esse produto, esse serviço. Mas eu entrego esse produto, esse serviço, totalmente individualizado. E isso vai fazer parte. Se estamos em seis gerações agora, seis tipos de consumidor, daqui a pouco tem dez, doze. Ano após ano, parece que muda, né? Que ele vem com nova demanda. A diversidade, então isso tudo faz parte, a gente tem que colocar no contexto. O desafio que você trouxe para nós agora é, para o enxergamento, é o Maranhão. Nós estávamos em um dia de campo, sexta-feira, né? Uma pessoa trabalhou sobre palmas do cardícius. Ele fala lá, mas aqui meu cartão quer trabalhar com creditícius. Então, eu falo que a creditícius ela sempre vai estar em todo lugar, porque é pelo tamanho da repercussão, pelo tamanho que a cooperativa se tornou. Muitas pessoas dessas regiões vêm procurar, às vezes tem a cooperativa de crédito, mas às vezes ela não é do tamanho desse associado, né? Ela não consegue atender o associado na sua totalidade, e ele ainda tem que buscar instituições financeiras tradicionais para complementar esse credo ou aplicar esse recurso. Então, eles sempre, né, chamam aqui e nos convidam, vamos para lá, vamos para essa região. Mas essa questão de expansão é bom, nós estamos sempre estudando, né? Claro que, de novo, né, sempre, de acordo com nossos associados, a demanda deles, cada é a nós aqui fazendo estudo, entender... Nós temos um movimento em 2020, no meio da pandemia, onde nós incorporamos uma cooperativa com 38 unidades e 58 mil sócios. Ela trouxe para nós um mega desafio, porque no meio de uma incorporação, no meio de uma pandemia, nós incorporamos estrutura física com cooperativa que não conhecíamos, e foi exigido da gente fazer diferente. No meio da pandemia, você tem que fazer relacionamento, né? Eu faço aqui, uma vez por mês, duas vezes por mês, um negócio que chama café do presidente, para ir visitar as contas, ou recebê-los aqui. Durante a pandemia, a gente não parou de fazer, a gente fazia virtual. Andava pela loja, pelo correio, alguma coisa, a xícara, o café, a bolachinha, o chocolate, alguma coisa que simbolizava de estar perto. Então, o mundo digital também deu a oportunidade para a gente de fazer aquilo que a gente já faz de forma diferente e mais abrangente. Então, tem, acho que o desafio chegar agora, exemplo, né? A gente pega o chat GPT e conversa com ele, faz a mesma pergunta, com profundidade, com detalhamento e riqueza, em inglês e português. Depois você tenta fazer uma produção, você vai ver o chat GPT com mais conteúdo quando você fala em inglês, porque ele já acumulou mais informação. Então, ensinando, fazendo curadoria dele maior. Ele e outros algoritmos de inteligência artificial. Qual o nosso desafio fazer isso? Acelerar. Esse ano que passou, nós tivemos, nós temos o nosso chat, e o nosso chat é uma inteligência artificial, chama Leo, e ele conversa com as pessoas como se fossem nós aqui conversando. Ano passado, nós tínhamos 360 mil atendimentos com inteligência artificial. Eu conseguiria fazer isso, se eu tivesse, eu e o Fábio atendendo o telefone, ou qual estrutura eu precisava dar 360 mil atendimentos? Então, a gente também exponencializa e atinge mais os associados. Mas, por outro lado, como o Fábio falou, não evento de sexta-feira, chega um associado. Ou hoje o Língua me faz esse convite. Eu vou conseguir colocar inteligência e falar, Língua, conversa com inteligência e vou ver o que ela te diz. Então, dá. Mas, na hora que ele estiver operacionalizando, eu tenho que dar esse conteúdo digital. A gente tem hoje, na cooperativa, 11 RPAs. São robôs. Eles operacionalizam uma operação de crédito com cadastro depois de conta em 6 segundos. Então, eu consigo entregar em 6 segundos até 500 mil associados operacionalmente. Mas, se eu não tiver um bom cadastro, que realmente entenda o que é o associado, não adianta nada do robôs. E vai dar o que? Uma informação discursiva. Então, ainda precisa estar lá com ele, entender, estar lá próximo dele. Lá em Rio Verde, Deus do Divino, nós tivemos uma propriedade lá. Eu sou agrônico de informação e a carreira começou lá próximo daquele lado. E, naquela época, você saia de Rio Verde e eu vou parar um outro teto. Com um monte de video ali. Hoje, você talvez não precise ir lá no Rio Verde, porque tem internet ali. E como é que você conversa com o pessoal lá e aqui? Nós estamos falando aqui através do mecanismo de tecnologia. O que acontece a cada dia que a gente vê isso levando para nós? A oportunidade de a gente massificar mais e entregar mais barato. Esse serviço tem que chegar parado. Gratuito. Quando o Fábio falou que ele entrega um contrato aqui no Marketplace, é exatamente isso. Na sua casa. Lá em Paraúna. Dentado. Você é associado com uma crédito. Se você fizer pelo Marketplace e comprar o produto, você fez de que jeito? Eu estive na Tecnoshow ou na Agrioshow. Vi o trator. Postei, negociei, comem, testei. Trouxe um na fazenda, testei ele e falou, é isso que eu quero. Aí daí o operacional de entregar o crédito, precisa ser fisicamente? Pode ser digital. Entrega lá na casa dele. Entendeu o Fábio Paulo? Mas eu não preciso assinar não. Um Dobsign, um Forsign lá. Assinatura digital, contrato. E aí o crédito está liberando. Esses grandes desafios, inclusive, estão chegando agora mais ainda. Está vendo aí? E há a generativa dizendo para nós. O chat GPT já está tendo um Outlook. Quem já vai respondendo e-mail automático? Seu e-mail, se você deixar ele vai responder. Ele vai acumular o que você faz. E vai dar respostas. Então assim, a gente tem que ir lá entender isso. Dentro de escaneiro também não dá, né? Nós estamos falando muito primeiro. Obrigada. Bom dia. Eu sou a Angela Luiz, a sua editora do conteúdo agro do site Climateco. Eu acho que vocês, alguma vez na vida, já acessaram o canal da Climateco para saber onde vai ficar a previsão para fazer um evento da Credcitos. Eu já estou quase abrindo uma conta aqui, antes de ir embora na dica. Ok, eu sou para finalizar. Eu acho que meu nome e meus colegas que já viajam muito aí para os eventos, quero aproveitar para abenizar os discípulos, para abenizar a mecânica. Agradecer pelo convite. Foi uma manhã maravilhosa, um evento maravilhoso. Com todos os parabéns. A gente foi muito produtivo. E fazer uma pergunta fácil. Igual a lei que está associada à Credcitos por Presidente. Presidente, o senhor falou aí das ações sociais, parabéns pelo trabalho do Instituto. Vocês fazem mais coisas do que em outras prefeituras que muitos grupos foram. A pergunta é a seguinte. Nessas parcerias que o senhor falou aí, como é que é a participação dos municípios, das prefeituras, onde vocês atuam? Qual é que anda as prefeituras nessas parcerias? Muito obrigado e parabéns. Os projetos são sempre capturados através desses agentes encaminhadores das nossas unidades, lá na Porto. Então tem projeto que atinge especificamente uma associação, uma Pai, por exemplo, ou um projeto específico, ou uma entidade, etc. Como também tem, quando surgem as prefeituras, o interesse. Em específico, a prefeitura de Lidinga, ela montou um projeto de reciclagem da cidade inteira, um megaprojeto. Convidou a gente para a gente participar do projeto, para quem poderia estimular. Nós convidamos uma outra cooperativa que se chama Ugreen, para fazer parte desse projeto. Nós não temos o know-how de fazer a reciclagem. Então nós conseguimos levar recursos. A outra cooperativa levou background para eles, conhecimento, e a prefeitura estruturou o projeto. Hoje ele tinha, cedeu espaço, formou outra estrutura. Então ali tem uma parceria de várias frentes, várias mãos, transformando catadores de lixo, transformando a cultura local da cidade, com relação ao reciclagem, trazendo produtos. E esse projeto foi encabeçado pela iniciativa pública. No caso da prefeitura. E nós, uma das cooperativas que participou do projeto. São projetos mais complexos, de grande dimensão. Já faz três anos que ele acontece. Acorda que ele foi inaugurado ano passado. Acorda que a gente está percebendo, pensar a logística acontecer. Mas ele é transformador. Então a gente está ali para ti. É um exemplo. O de Paraisópolis. Nós somos um parceiro do Albert Einstein, do Hospital Albert Einstein. Onde a gente leva a educação para a formação de crianças. Então todo ano nós e outros parceiros destinando recursos para fomentar a educação em crianças dentro da comunidade. E ali você tem várias frentes. Como é que a gente captura isso com nossos sócios? Com nossos sócios falando. Eu aqui na minha cidade está impactando muito isso. Pedregulho uma vez afrontava um hospital. Faltava uma ala para poder acolher pessoas com alguns problemas. que precisam se preparar para a cirurgia. Nós vamos conseguir fazer tudo de lá. Nós arrumamos a pintura da sala. E ali começou a girar uma recuperação dentro da sala. Outro equipamento. E no fim a cidade conseguiu atender a comunidade. E tinha um comprimento também. Na nossa cidade de fora só comprimentando. Todos esses 69 mil cooperados que não pararam. Eles tinham a opção de escolher um cobertor. Esse cobertor ele fica na cidade onde o cooperado tem a sua agência. Seu PA ele é associado. E aí o coordenador nosso institucional. Junto com esse agente e gravador e mais o nosso PA. O gerente PA. Eles vão arregadando mil cobertores aqui em Bebedouro. Segundo os diretores da cooperativa. AcrediCitrus estará presente em mais uma edição da AgriShow 2024. Vigésima nona feira internacional de tecnologia agrícola. Que acontecerá entre os dias vinte e nove de abril. E três de maio em Ribeirão Preto, São Paulo. Com um estande de quinhentos metros quadrados. O objetivo é atender aos produtores cooperados. Para que eles realizem bons negócios. Que contribuirão para a produtividade e eficiência de produção. Ampliando sua rentabilidade e competitividade no mercado. Parabéns à diretoria da Credicitrus em Bebedouro. Realmente um sucesso total o trabalho de vocês. À frente aí da Credicitrus. A maior cooperativa de crédito do Brasil. Muito obrigado meu amigo Enio da Mecânica Comunicação. Para que pudéssemos participar desta entrevista coletiva da Credicitrus em Bebedouro, São Paulo. A seguir, a música de Welton Pavas, aqui no nosso programa. Aguarde. Quer saber para onde vai o IPTU de Imperatriz? Passa na Leôncio Pires Dourado. Ou na Paraíba também. Na Piauí. Na Rio Grande do Norte. Petrônio Portela. Duque de Caxias. Ou na Rua Nove, no bairro São José. Recentemente, mais de trinta quilômetros foram recapiados com recursos próprios da Prefeitura. A usina de asfalto não para. E se tem buraco na cidade, tem trabalho dia e noite para recuperar as nossas vias. Prefeitura de Imperatriz. Faz muito mais!